Bom dia meninas, hoje é quinta-feira, eu vou tentar arrumar porque tá muito escuro aqui Mas hoje é quinta-feira, eu acabei de acordar e eu ainda estou deitada, ó minha coberta aqui Eu ainda estou deitada e eu tô com muita preguiça de levantar, vocês não tem noção, tipo muita preguiça Então, eu ainda vou ter que passar massa corrida na cara, me maquiar, passar base, pó, curativo, essas coisas aí de mulher Ignorem a minha cara feia de sempre Mas enfim, né, realidade da vida Então é isso Então, a gente já está aqui no Beto faz um bom tempo, só que eu estava com uma vergonhinha de filmar Mas, ai, o Rana, as minhas e minhas estão tudo lá no elevador Eu tenho medo de elevador, gente, então eu vou confessar que eu não vou e nem na Big Tower Mas o resto eu vou em tudo Então eu vou filmar um pouquinho pra vocês, tá? Não vai dar pra mim filmar tudo porque eu tô bem tímida Mas eu vou filmar tudo que é possível, tá? Então é isso, um beijão e espero lá A gente trouxe Nutella no Beto, gente Então você pega o chocolate e coloca ali na Nutella E daí você come Meu Deus Então, gente, agora a gente está indo aqui na Montanha Russa Velha Que é a Star Mountain E a gente vai ali na fila ver tudo, tá? Beijão Eu já estou pingando Agora a gente está indo aqui em um lugar pra almoçar Olá, gente, é essa é a Johana Olá, meninas Oiê Oi, meninas O vídeo de hoje é um vídeo aqui no Beto Carreiro E aí, empenhosa Então, quem me deu essa ideia de gravar um vlog foi essa moça aqui, ó Seguem ela O nome dela é Johana É, meu Twitter, meu Instagram Eu tenho um beijo Eu quero um beijo, beijo Beijo, beijo Aqui, ó Beijo Beijo Também quero, também quero Uma menina pediu pra você mandar um beijo Eu acho que foi Letícia Abraão Alguma coisa assim Então, beijo pra Letícia Abraão Não sei se era... Não sei se era Letícia Abraão É, alguma coisa assim Então, a gente vai ver onde que a gente vai almoçar Agora a gente está almoçando, ó A gente veio aqui na forída É, o nome disso? Forída Na forída É buffet ou comida por quilo E aqui é a praça de alimentação do Beto, tem um carrocel no meio, bem ligado E aqui, gente, tá cheio de escola, principalmente no ano ano aqui A gente tá aqui no banheiro, olha que legal esses espelhos A gente veio trocar de roupa, menos eu, eu não troquei, eu tenho a camisa muda A gente almoçou? A gente já almoçou, é muito boa a comida, eu gostei A gente comeu na vó Ida Vó Ida É, vó Ida? Tá E é R$35,00 e tipo, é livre É livre, gente, só que não compensa porque tu não come muito Não passa mal Então eles ganham bastante em cima Então é isso, vamos lá, um beijão e tchau, tchau Beijinho, meninas Agora a gente tá aqui na fila do... A gente bate-bate Ó, a Yohana tá ali A Isadora, o Matheus e o Jean E vamos ver se a gente dirige bem, na verdade eu não vou dirigir, gente Pedalinho Aqui é o... é a vila assim dos piratas Ali tem o barco viking Aqui é uma lagoa Aqui foi onde eu gravei o clipe do meu 15 anos Foi um clipe mais ou menos no ano Aqui é o pessoal da escola São todos os alunos mal empalhados porque não cumprimentam ninguém, né gente? Olha que bacana Eu sou o capitão, o senhor do galilhão Já ganhei muitas batalhas e fiz muita confusão Então esse aqui é o barco viking Então, a gente acabou de sair do portal da escuridão Sinceramente, gente, aquilo lá não dá medo Só que, tipo, pra quem já conhece, entendeu? Não tem medo, porque eles vão fazer nenhum mal pra você Então, tipo, não tem por que ter medo Mas o pessoal... O pessoal, mas quer? Gritou muito e perdi a palavra Essa aqui é a Isa, amigas Ó E agora a gente tá caminhando aqui Teve gente que passou mal porque... Realmente, dá pra passar mal nessas coisas E agora eu não passei mal, tô super bem Agora a gente tá caminhando por volta aqui A gente não sabe onde é que a gente vai Então, estamos bem indecisos Mas é isso Agora a gente tá aqui no trenzinho Aqui passa várias paisagens, ó Realmente, ele anda muito devagado Aí a gente tem mais muito tempo que tem Para! Para de caminhar! Ó, agora o tren parou Porque não vinha os bandidos assaltar a gente Olha, essa aqui que era a casa do Beto, né? Ó, essa era a antiga casa do Beto E o castelo Aqui fora o toque Se ficarem quietos Nada vai acontecer Ele, João Beleza em tudo Eu quero Ah, não, você é uma melhora, né? Como é que é a bosta? Ninguém assaltou a gente por quanto? Ó, ele ali, ó Bandido Essa aqui é a Jéssica, gente, ó Ela também tem Insta Fala no teu Insta É só procurar uma foto com ela Que é super simples Agora a gente acabou de sair da farmácia E, ó, aqui é tipo um centro comercial Porque também tem várias lojinhas Tem loja de roupa Sanitário Loja de quadraria e tal Aqui é tipo uma mini cidade Mini bairro Então a gente vai continuar a nossa voltinha Aqui no banheiro feminino agora Olha que bonitinho, gente, esse Eu adorei Ó Esse aqui não tem muita gente Então é bem bacana Agora a gente está aqui no zoológico O vestido está em horário de café da tarde Então não vai dar para ver muitos vestidos Mas vamos tentar Olha que linda Ela não olha Eu vou tentar aqui, ó Morgana, vai Ai, que amor Olha Pito ou albina? É, uma dessas que a Gabi tem em casa A gente já está aqui no colégio, ó A Isa, a Carly dormindo E arrabou a minha bateria ontem E eu não consegui gravar Mas eu vou terminar de gravar o restinho em casa E também vou fazer o Get Hard With Me E eu espero vocês lá no canal Beijão E aí E aí E aí